Luxúria e ostentação Uma corda de ouro apavorante, ofuscante, chavosa e radiante Aparelho em platina e diamante, daquele sorriso estonteante Diz pra mim que moleque não quer, os garotos que nunca andam a pé Que forgar de verdade no rolé, tá de voo R6 e Santa Fé Atitude malícia é o que mais tem, o que tem ele é pouco mais além Corra atrás do progresso que ele vem, nosso critério é só viver bem Não me apego no que tu vai falar, o que eu faço tu pode imaginar É fácil apontar e me julgar, mas você queria tá no meu lugar Vivendo no luxo e no conforto, a vida que nós leva é pra poucos De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Que anda com o placo no bolso, e o pescoço pesado de ouro De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Vivendo no luxo e no conforto, a vida que nós leva é pra poucos De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Que anda com o placo no bolso, e o pescoço pesado de ouro De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Vivendo sem limite, dinheiro não é problema Partura e alegria, pra família esse é o lema Cordão de ouro maciço, e um visual que apavora Vem que é tudo nosso, e se não for nós compra E se não for nós compra Vivendo no luxo e no conforto, a vida que nós leva é pra poucos De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Que anda com o placo no bolso, e o pescoço pesado de ouro De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Vivendo no luxo e no conforto, a vida que nós leva é pra poucos De onde que vem esses garotos, da terra dos mafiosos Que anda com o placo no bolso, e o pescoço pesado de ouro De ódio que vence os garotos, da terra dos mafiosos Luxúria e ostentação Luxúria e ostentação